Hello Vídeos, my name is Yuri, what the fuck, o Yuri está de boné? Tá muito estranho esse canal aqui, só aqui nesse canal que você vai encontrar eu de boné Minhas bandanas estão todas sujas, eu não tenho nada pra usar aqui Então resolvi o tá de boné, uma coisa bem diferente, você só encontra aqui nesse canal, meu Deus Como eu sou muito fã de Dragon Ball Super e vocês curtiram muito, muito, muito o react passado que eu fiz no episódio No episódio 121, vocês fizeram pra mim continuar? Eu vou tá continuando aqui porque vocês querem e eu gosto muito de Dragon Ball Nesse episódio, o Vegeta vai meter o pau no Giri Quero ver porrada, quero ver o Vegeta mitando contra o Giri, mano Estou ansioso, acabou de sair, mano E eu quero pedir logo o seu like aí, deixa o seu like aqui, vamos fazer, crescer esse canal E comente outras coisas que você quer que reaja aqui no canal Mano, esse canal aqui é mó aleatório, pode trazer qualquer tipo de coisa, beleza? Se inscreve aí se você é novo e vamos ver o novo episódio de 122 de Dragon Ball Super, meu Deus Mano, mano, o que que é isso? O Vegeta mitando, tá provocando o Vegeta, cara O que que é esse ansioso, moleque? Vai ser hoje o que o Vegeta vai imitar A musiquinha, tem que aumentar o som, mano Tá gravando a história, mano, me segue lá no Instagram que eu postei isso aqui Ai, no último episódio eles mataram o gigante lá, mano Eu estou completamente ansioso Meu sangue tá vivendo, eu quero ver porrada, moleque Eu quero ver o Vegeta usando o Minachi no Goku Minachi no Vegeta, é assim que fala? Ui, seta superior e orizando Será mesmo legal, mano É, 2018, salvou 2017 2018, só agradeço Se ele nasce 2017, eu ia ficar muito triste Várias pedrinhas A roupa do Goku, da calça O Goku tá toda rasgada Olha a raba daquela cobra Frieza é uma Naja Mas tá vendo que os gráficos tão muito legais Olha esses músculos, esse Vegeta, esse gostoso, maravilhoso Olha a barba do Leon, isso até flutua Meu Deus, cara Meu Deus Nossa, olha o cabelo do Goku O Goku tá muito pistolaço Eu não paro de falar, seu senhor Olha a cara do Jiri, mano Quase eu esqueci dele Nossa, meu coração tá acelerado 9 minutos que vale 9 horas no jogo Eu queria que o universo do Jiri ganhasse Só pra não ser clichê, tá ligado? Que que é isso? Que que ele vai fazer? Vai juntar? Ele tá ajudando todo mundo Caraca Ficou todo mundo perto Cara, é realmente forte Meu Deus Cicarando ali Cadê o cara? Clima estranho pra caramba, mano Tem uns universos que não tá participando, né, mano O da raposa lá Eu não sei porquê Alguém me explica aí Olha, essa é a Anja mais bonita que tem, mano A Alerquina aí Ficou nervosa, Vlad? Vlad, diz o nome dela Por que que todo o universo tem um Kaioshin de Neymar? Moikano é um corte universal, mano Pra quem não sabe, eu já tive um corte Moikano Usei e depois minha mãe rascou na cabeça Ela não gostava, ela achava feio Ô, o Goku já avançou Vai pra cima, Goku Sai daí, Goku Deixa o Vegeta Nossa, mas os gráficos tão muito bonitos Mano, o 17 é muito lindo Meu Deus, cara Parece coelho, né? Tão bonito quanto o cara Olha a cara desse psicopata Pra que é isso? Meu Deus, cara Olha o Gohan E aí, Gohan? Tem que me dar, por favor, Gohan Please Me dica até que tá normal Ele não tá com aquela cara de pistola da vida O Leon, você tá com uma veia Uma cabeça veia ruda, né, mano? Isso é muito errado Mas beleza Os caras tão cara a cara, mano Vão se beijar Mandou no Super Saiyan de voo já, moleque O Jiren tá muito foda-se, tá ligado? Ih, é o mesmo que eu quero ouvir mais, mano Você não pode ouvir, né? Porque senão eu vou pegar copyright Vou deixar uma música de fundo aí, né? Pra você ficar suave, mano Eita Vai usar o minato de Goku Nossa senhora Nossa senhora, mano Eu quero o vendido lutando, mano Vai lutar com outro cara Nossa, ele é uma porrada, moleque Os caras se matando e eles começam de boa, né? Só quero ficar com a sorte, mano É tipo eu, quem é mais difícil Escreve aí Ele sorri, mano Eu amo isso no Goku, mano Ele tá lutando e sorri, mano Isso aí, mano Ninguém tá botando fé no Vegeta, mano Como assim? Vai ser porradia, moleque Cala a boca, Goku Deixa o Vegeta Sai do anime, Goku Deixa só o Vegeta, por favor, né? O Goku já apareceu demais, né, mano? Vamos no laxar com o Vegeta E o Pris não tá no dedinho, mano Piu, 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 piu Não, você não conhece o meu Prisa, cara Prisa provocando sempre, né, mano? E aí, o Topo ficou com o 17 e o Gohan Tô com o meu sentimento que o 17 vai ser eliminado Vai sobrar só o Saiyajin Nossa Nossa, o que que é isso? O Giro não tá fazendo nada, cara Como assim? Aí, Goku Com o Goku é tudo da sério, né, seu vagabundo? Vai, Vegeta Mostra quem tu é, mano Mostra quem tu veio, mano Furão Nossa, você que ignorou todo o tal, mano Coitado, Vegeta, mano Humilhação demais, mano D.E., mano Isso é o Vegeta Oh, 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 oh Oh, oh, tá desviando Oh, oh Ah, ah Ah, ah, ah Vegeta, mano Olha a cara Nossa Senhora Nossa 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 Senhora Vou pegar meu marrê Nossa, tô babando Olha a cara do vagabundo, mano Fica Respeito, Vegeta Até o Bios tá gostosão assim com esses músculos Meu Deus, cara Nunca duvide do Vegeta O Zanon ficou feliz Fica aí, fica aí Dá-lhe, Vegeta Mano, o Vegeta tá fazendo pressão do Giro O Zanon ficou feliz Nossa Nossa, eu levou um tapa O Giro em... Nossa, agora é pra valer, mano Agora é pra valer, mano Agora é... Eu não sei nem o que falar, mano Eu não sei nem o que falar, mano Mas os gráficos estão muito lindos, mano Como é que falam, mano? Os traços Os traços Vai ser eliminado não, mano Por favor, né Não acredito, mano Não acredito, não Não acredito Não, não, não Não, não Não, não, não Sai daí, cara Vai E aí, e aí Não foi eliminado Não, 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 não Ai, cortou pro Frieza, cara O Frieza tá no maior foda-se Meu Deus Ah, não mexa com o meu Frieza Nossa Puxou por rápido Como assim? Pô, ninguém tinha pensado nisso, né? Nossa, Frieza levou no pau, mano Ninguém esperava Eu não esperava com isso Não, não mexa com o meu Gohan Não mexa com o meu Universo 7 Boa, Universo 7 Fui tachando Nem não vai deixar Tá muito clichê já Nossa, mas todo mundo é lindo, mano Ah, eu acho que não vai levar nada, mano Valei, valei, valei Nossa, provocou, hein? Nani? Oh, 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 oh Opa 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 Tá impressionado Porque Ele é o ventrita, parceiro Mas não é o minate de Goku, mano NONÉ 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 VEMXITAR Meu amor, por favor Uh, soltou, 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 soltou moleque soltou um flexão Nossa, defendeu, hein? O que vai acontecer agora? E agora? Será que E eu não acredito que ele foi eliminado Vou eliminar assim, acaba, mano Ele ainda tá lá E aí, Bendita Tem que ter mais episódios, mano Não vai acabar assim com o cara, não Os traços tão muito lindos, mano Na moral, olha o gírio lá, ó Ele ficou deitado, cara E aí? O Cô, assim Ele ficou deitado mesmo Ele saiu de lá, moleque Cuidado, Bendita Nossa Nossa Que isso? Que Como assim? Como assim? Não foi nada, cara Como? Meu Deus, não, cara Não, 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 não Nossa, o gírio é tipo o Chuck Norris, né, mano? Foi eliminado Não elimina, por favor, não elimina Não elimina, Bendita, por favor, cara Seu eliminado eu vou ficar muito triste, na moral Eu vou ficar triste, na moral Não elimina, Bendita Conheço um tal de Goku Que é assim mesmo também Mano, pra vocês perceberem que o Os Zenos, eles não tão tão animados quanto antes, mano Ih Se matar o Bendita O Gírio é eliminado Mas que o Gírio não vai eliminar, não O Chiri lá dentro, ele acredita no Frieza No Frieza não, o Bendita E aí, Gírio? Tu podia eliminar ele, mano O Goku tá só olhando lá Vamos pular pro preview, moleque Ó o preview, ó o preview Ó, 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 ó Não E aí, Bendita, levanta, mano O Bendita ainda vai tá lá, mano Yo, 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 mano Esse foi o episódio Fiquei muito, muito animado no começo Caraca, mano Nossa senhora Eu gostei, mano Fiquei muito animado Estou muito ansioso pro nosso episódio Aqui na preview mostrou que o Bendita ainda vai tá de pé, mano Então, gente, o que você achou do episódio, mano Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E pra quem não sabe Eu tenho um canal de 1 milhão e 300 mil inscritos Tá um link na descrição Segue todas as redes sociais Vai ter mais conteúdo de TragoBall aqui E outro conteúdo Vai comentando aqui o que você acha E comente ideias, ok? É isso aí Um abraço pro God Tchau, tchau, tchau